Hoje, 10 de julho, segunda-feira, é dia de rezarmos pelos falecidos, mas também de recebermos as bênçãos de Deus pra nós que continuamos a nossa jornada. Bem-vindo, o Diário do Russio está começando. Quero agradecer a sua companhia de sempre e acolher você que veio hoje pela primeira vez. Muito obrigado por você acreditar no nosso programa e divulgar aí com as pessoas que você conhece. Também quero pedir pra você não esquecer de dar o seu like, clicar na mãozinha positiva, porque isso significa que você gostou do programa de hoje e isso ajuda a gente a chegar até mais pessoas. Também mande o link para que outros possam ver o programa depois. Quero também pedir pra você, se não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva, é muito simples, Santuário do Russio. Se inscreva e sempre participe conosco por ali. Hoje o nosso tema é A Tua Fé Te Salvou e esse tema é baseado no Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos de 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, coragem filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tocou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Duas situações muito bonitas, muito fortes. Primeiro, a mulher que há doze anos tinha um problema de saúde. Ninguém resolvia, nenhum médico humano resolvia. E ela foi atrás de Jesus e ela sentiu que se ela tocasse, pelo menos no manto dele, ela seria curada e de fato foi. E ele disse, foi a tua fé que te salvou. Muito forte esse encontro dessa mulher com Jesus. A última esperança, a última chance, a última luz que ela encontrou foi a pessoa de Jesus. E ela disse, ou é tudo ou nada, é só isso que me resta. E ela foi e tocou no manto de Jesus. Imediatamente, ela foi curada. E olha que eram doze anos de luta pela saúde dela. Muito forte esse encontro. O outro momento é aquele homem que chegou para Jesus e disse, Olha, a minha filha está morta, mas eu creio que se o Senhor for lá e tocar nela, ela volta à vida. A fé daquele homem foi extrema. Ele sabia que a filha estava morta, mas ele falou, o Senhor pode tudo. Se o Senhor for lá e tocar nela, eu acredito que ela vai voltar a viver. E Jesus foi. Quando chegou lá, já estavam tocando flauta. Interessante o detalhe que o Evangelho traz. Já estavam os tocadores de flauta. O velório estava começando já. E Jesus fala, saiam todos daqui, porque ela não está morta, ela está dormindo. E as pessoas começaram a caçoar de Jesus. Rir de Jesus. Imagina, a menina está morta, nós estamos fazendo o velório. E de repente Jesus vai, toca e ela volta à vida. Olha que coisa. Então, hoje nós temos duas experiências profundas de fé. A mulher enferma que recebeu a cura e o pai dessa menina que colocou toda a força da sua fé em Jesus. Acreditou. E o milagre aconteceu. Como está o nível da sua fé? Hoje é um bom dia para a gente fazer essa pergunta. Você tem fortalecido isso? A fé é como uma plantinha. A gente precisa cuidar, regar todos os dias. Dar atenção para ela, fortalecer, proteger, para que ela vá crescendo cada vez mais. Isso a gente faz através da meditação, através da oração pessoal, através da oração também com as outras pessoas. Através de uma intimidade muito grande que a gente precisa ter com o mistério divino. E o que é que está envolvido no mistério? Deus Pai, Filho, Espírito Santo, Nossa Senhora é inevitável, imprescindível e também algum santo, santa da sua devoção. Junta tudo isso e tenha uma intimidade muito grande. Através dessa intimidade, essa confiança absoluta, a sua fé vai sendo fortalecida e as coisas se tornam mais possíveis diante de tantas dificuldades ou desafios que você possa enfrentar. Hoje é dia de rezarmos pelos falecidos. É mais uma prova de nossa fé. Rezar pelos falecidos é acreditar que eles que já se foram para a casa do Pai estão bem, estão lá na morada eterna. E cada vez que a gente reza por eles, a gente manifesta essa fé. Eu acredito, eles estão na casa do Pai. Por isso rezo por eles. A nossa missa será às 19 horas. Se você puder, venha presencialmente. Se você não puder, coloque aí nos comentários o nome dos falecidos pelos quais você quer que a gente reze. Não se esqueça de dar o seu like no nosso programa. É um pedido que a gente insiste bastante. E porque cada vez que você curte, né? Que você compartilha também esse programa, mais pessoas vêm e a devoção à Nossa Senhora do Rocio cresce cada vez mais. Hoje nós temos aniversariantes que fazem parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio. Silvia Fernandes da Silva, aqui de Paranaguá, faz aniversário hoje. Nós desejamos parabéns para ela. Que Deus abençoe sempre e que ela continue firme aqui na nossa campanha Filhos da Senhora do Rocio. Quero também fazer um convite muito especial para você. Porque nós estamos começando os trabalhos aqui da nossa igreja de pintura externa. Nossa igreja é muito grande. Já estamos pintando o teto, o telhado. Vamos fazer a reforma da Capela das Velas. Então tem várias coisas acontecendo. E a gente pede que você fique ligado aí nas nossas redes sociais e perceba as formas que você tem para nos ajudar. Nós precisamos muito de você. A sua ajuda nesse momento é indispensável, é imprescindível. Para que a gente possa juntar todas as forças e deixar o nosso santuário cada vez mais lindo. Preparado para a festa do Rocio que se aproxima, está chegando novembro. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a benção. Abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda a doença e todo o mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa é a benção de Deus aí pertinho de você. Aproveite disso e diga sempre que você é uma pessoa muito abençoada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.